Música E minha mãe solteira tivemos que passar por um processo de separação onde ela foi presa pelo tráfico de drogas isso aos 8 anos aos 10 após a saída da mãe, do presídio passamos 3 anos trabalhando no semáforo vendendo amendoim torrado isso não é vitimismo isso é um retrato da realidade negra nesse país Música 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 Música